Música A Belém do Brejo do Cruz O que dizer de Belém do Brejo do Cruz? Eu diria gratidão É a palavra que neste momento é o meu coração Eu nunca pensei em ser vigário em Belém do Brejo do Cruz Tinha passado uma única vez por aqui, indo ao Monsoró Mas assim são os caminhos de Deus De alguma maneira eu vim até aqui Para estar com o povo de Deus Chegando aqui em Belém do Brejo do Cruz Encontrei um povo sedento, acolhedor Amigo do Padre E também muita coisa para fazer E aí nós Nos propomos No clamento A comunidade e o Padre Porque a gente nunca faz nada sozinho O Padre, a gente precisa da comunidade Aqui nós Reformamos e reconstruímos a secretaria paroquial Que era a porta de entrada É a porta de entrada de uma paróquia Depois Fizemos a reforma da matriz Do essencial Dignificando mais o ambiente litúrgico E por fim nós Fomos ao centro de pastoral Na vida de trigo Para dar uma cara diferente A paróquia de Belém Ao menos na forma estrutural Então Eu tenho uma palavra de gratidão Ao povo Gostaria de deixar uma palavra de gratidão Ao povo de Deus Por toda ajuda Mútua Em todos os sentidos Na paróquia Pela acolhida Pela generosidade Pelos trabalhos desenvolvidos De Belém do Prédio do Cruz Eu certamente carregarei muita saudade Porque eu criei um laço afetivo Muito bom com a comunidade Isso é bom Quando o Padre se identifica com a comunidade E a comunidade se identifica com o Padre Aqui fui Eu mesmo Com o meu jeito de ser Com a minha maneira de ser Com a minha simplicidade Eu acho que todos lembram e sabem disso E também quando preciso Com a minha energia Então Um obrigado Ao mesmo tempo uma desculpa Se as nossas fragilidades humanas Feriram ou machucaram alguém A gente Então fica com esse sentimento de alegria E me sinto feliz Porque Eu sou um filho de Belém do Prédio do Cruz Tanto por direito civil Que me foi concedido agora Como também já de coração Sou Belémense E essa é a minha grande alegria Então um abraço a todos Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima Um dia Como qualquer outro dia O Senhor me criou Para uma grande missão Um jovem Como qualquer outro jovem O Senhor me chamou Para uma grande missão Eu nada sabia Eu nada entendia Eu nada previa De uma grande missão Eu me encantei Me apaixonei O barco O barco larguei O barco larguei Por uma grande missão Eu disse sim Oh Senhor Eu disse sim Por amor Pronto pra ir Eu estou Para uma grande missão Eu disse sim Oh Senhor Eu disse sim Por amor Pronto pra ir Eu estou Para uma nova missão Um mundo Como qualquer outro mundo O Senhor me eleger Tão misericordiosa e corpiosa Gostar a abençoar a todos nós Desde este hospital Desde esta casa de saúde Peçamos ao Senhor Que ore por os profissionais Pelos médicos Senhor me enviou E por todos aqueles Que certamente neste instante Sente a angústia Eu não resisti Eu quase morri Chorei e sorri Por uma grande missão A vida risquei Eu tudo deixei E a cruz carreguei Por uma grande missão Eu disse sim Oh Senhor Eu disse sim Por amor Pronto pra ir Eu estou Para uma nova missão Eu disse sim Oh Senhor Eu disse sim Por amor Pronto pra ir Eu estou Eu estou Para uma nova missão Por uma grande missão Por uma nova missão Por uma grande missão Por uma grande missão